O que é feito para combater o crime organizado de forma efetiva? A gente sabe que o PCC começou aqui no estado de São Paulo, né? E hoje tomou um vulto nacional e controla quase todos os crimes no Brasil, né? Irmão, o crime organizado é resultado da desorganização. Para você combater o crime organizado, tem que combater os pequenos delitos também. A gente fala em combater o crime organizado, mas a gente esquece que o crime organizado começa nos pequenos delitos. Seja no vandalismo, quando o cara vai pintar o muro da sua casa, não respeita a sua propriedade, risca o seu carro. Seja quando estão queimando um ônibus que fala que a população queima, o ônibus é ladrão, não é população? Bandido queima o ônibus. Seja no cara que está usando maconha na porta. Ah, mas maconha é crime, é crime sim, é maconha, porta de entrada para as maiores drogas. Aqueles caras que estão na Cracolândia começaram 80%, 90% com maconha. Então não venha me dizer que maconha é, porque é crime sim, e leva o cara para lá. O ser humano consegue se drogar, é uma coisa louca. Então se a gente começar a combater seriamente os pequenos delitos, isso de uma forma gradativa, nós chegaremos a combater o crime organizado. Por quê? O crime organizado usa uma fórmula muito fácil de se usar dinheiro. Ele tem dinheiro, ele corrompe policiais, ele corrompe políticos, ele corrompe juízes, ele corrompe jornalistas, ele corrompe todas as categorias. Porque todo mundo quer um país sério para ele, mas para tomar energia só com os outros. Para mim não precisa tomar energia nenhuma. Então é necessário que nesse país nós façamos o que nós dissemos aqui. Uma legislação forte para combater o crime. Uma valorização das forças de segurança e uma mudança de atitude da população. Nós já dissemos isso, repito mais uma vez, mas é necessário que haja um trabalho de toda a sociedade no combate ao crime organizado. O crime organizado começou numa falha do Estado. Foi quando nós pusemos bandidos comuns com terroristas nos anos 70. Os terroristas ensinaram os bandidos comuns a fazerem guerra de guerrilha urbana. Virou o que virou hoje. Então foi uma falha do Estado na época que permitiu o nascimento do crime organizado no Brasil. Aliás, o crime organizado hoje existe em todo o mundo praticamente. E uma das molas mestras desse dinheiro é o entorpecente, a droga, que você sabe. Então nós temos tanta coisa para falar. Nós temos que falar da vigilância das nossas fronteiras secas e molhadas. Nós temos que falar da vigilância dos nossos aeroportos. De uma lei mais severa para o traficante. Eu te falei aqui agora. O cara foi preso com dois quilos de cocaína. E o juiz liberou achando que era para o consumo. Você pega os traficantes internacionais. Aqueles dois que foram mortos do PCC lá no Nordeste. Os caras são traficantes internacionais e estavam em liberdade. A justiça colocou o cara em liberdade. Todos os mortos. O cara é condenado a 20, 30, 40 anos. Por causa de uma falha processual, a justiça colocou o cara na rua. Então nós precisamos mudar o sistema do país. É necessário... E o investimento de uma polícia utilizando o sistema de inteligência. Só que aí é que a coisa começa a ficar um pouco complicada. Porque houve investimento de inteligência para as polícias. E chegou onde chegou. Graças a Deus chegou. Por quê? Através de uma polícia. Que deu por conta do crime, né? O âmbito federal começou um processo de investigação. Chegou aonde? Em verdadeiros bandidos. Grandes, né? Exatamente. Agora eu pergunto a vocês. Será que há interesse dos que estão no poder, dos governantes, ter uma polícia inteligente, eficiente, a ponto de investir? É aí, é por isso que a gente precisa, de fato, também investir no sistema de inteligência das polícias. De forma geral. PM, Polícia Civil, Polícia Federal. Para, inclusive, combater os corruptos. Porque eles andam em conjunto com o crime organizado. Quando nós estávamos na Rota, quando eu comandava a Rota, eu e o meu grupo de policiais, nós combatemos muito forte o tráfico. Todo dia, a gente estava no Datena. Todo dia. Ou prendendo arma, ou prendendo entorpecente, prendendo o dinheiro do crime. Nós trabalhávamos direto com o GAE. A Rota, ela é uma tropa especializada no combate ao crime organizado. Ela foi criada para combater o crime organizado nos anos 70, que era o roubo de bancos. Hoje é o entorpecente, roubo mais pesado, sequestro. Então, todo dia, a Rota. Ou pegava um ladrão bravo, um torre, um líder. Ou prendia muito dinheiro, porque quando você pega dinheiro, você quebra o crime também. Ou pegava muita droga. E era de toneladas. Eu sei quantas drogas aprendeu lá. De toneladas. Entendeu? Então, por isso que tentaram me matar em 2010. Porque achando que matando o comandante da Rota ia parar. Azar deles. Mas os que tentaram estão mortos já, graças a Deus. Entendeu? Então, nós temos que entender que, para finalizar aqui, não existe combate de costa. Só existe combate de frente. Isso se chama confronto. É uma coisa que ninguém quer falar. Em guerra, morre gente. Se tiver que morrer gente, que morra o inimigo. Em guerra, morre gente. Agora, como é que você vai combater os caras armados de fuzil, os caras, o rapaz falou, no tráfico internacional, no crime organizado, do jeito que eles estão violentos. Como é que nós vamos combater se a gente não for para cima? É confronto, gente. Ninguém quer falar nisso. Só assim nós vamos conseguir fazer o... A polícia tem que ser mais forte do que o crime. A polícia tem que vencer as ocorrências. A polícia tem que ficar viva no confronto. Simples assim.